Nesse vídeo eu vou te mostrar um novo método que tá dando pra você usar o código várias vezes no TikTok sem tá precisando de nada. Então fica até o final desse vídeo que eu vou tá te mostrando passo a passo. Fala pessoal, beleza? Trouxe aqui, é o Paulo Galera e bom, nesse vídeo eu vou tá mostrando pra vocês o novo método que eu acabei de descobrir, tá? O novo método da última atualização do TikTok que teve lá na Google Play. Esse é o novo método que eu tô trazendo pra vocês aqui, atualizado. Aproveitando que ele tá com bastante problema e todo mundo sabe que o TikTok atualizar demora uns dois dias, três dias. Então dá pra você aproveitar bastante ainda. Então galera, eu já vou mostrar aqui pra vocês rápido, sem enrolação nesse vídeo, o que você vai tá precisando de fazer. Você vai tá aqui com o seu TikTok e se vocês não sabem, aqui no TikTok teve uma nova atualização. Que é essa aqui, onde você já pode tá entrando diretamente com o seu Instagram. Quem não sabe aí antes, tinha apenas a opção de entrar com o número do celular, com o e-mail, né? Com o Facebook, com a conta do Google e com o Twitter. E essa última atualização eles colocaram pra você conseguir entrar aí com o seu Instagram direto. Surgiu um novo bug, tá bom? Dessa hoje uma atualização que eles colocaram aqui no TikTok e apareceu um novo bug. E qual bug é esse? É de você tá conseguindo entrar com contas do Instagram e tá conseguindo ganhar a opção de código. Mas não é tão simples assim, porque se você acompanha aqui o canal, eu trouxe um método esses dias explicando pra vocês o método do Facebook, tá bom? O método do Facebook era bem simples, onde se consistia em você apenas tá... Criando minha conta do Facebook lá, até mostrei lá como criava a conta com números infinitos e tudo mais que você vai precisar de fazer. Eu vou tá deixando aqui no card, tá bom? No finalzinho desse vídeo, então já dá uma passada lá se você não conseguir fazer esse método. E agora eu vou explicar pra vocês como vai funcionar esse novo método. Você vai precisar de criar um Instagram, tá bom? Pra criar um Instagram é uma coisa bem básica. É só você instalar seu Instagram ou ir no navegador e abrir o seu Instagram. Você vai precisar de um e-mail. E logo precisando de um e-mail, eu vou tá explicando pra vocês uma coisa. Se você criar vários e-mails, o seu celular vai começar a pedir você número de verificações, número de e-mail pra você tá verificando o seu e-mail e tá criando a sua conta. Então, logo, se você fizer várias vezes, você não vai ter mais acesso porque você vai ter número de celular. E se você tiver número de celular, aí complica você ter que criar vários números e já fica uma coisa difícil. Então, eu vou te ensinar como você vai arranjar e-mails sem ter a precisão de fazer nada, tá bom? Eu vou explicar bem rapidinho aqui essa parte, porque eu sempre falo em todos os vídeos, mas esse é um site ótimo, tá bom? Que você vai poder tá usando em qualquer ocasião aí, precisando de um e-mail. Você vai tá vindo nesse site aqui, ó, mohameio, m-o-h-meio. Pronto, cintinho, precisou entrar no Google Play, é só tá entrando, pesquisou, pronto, entrou. Você clica aqui em nome aleatório e vai tá escolhendo aqui um e-mail, vai precisando esse e-mail aleatório aqui, ó. E você vai tá usando ele pra tá criando a sua conta no Instagram. Você vai lá, coloca ele, escolhe o seu nome de usuário, escolhe tudo certinho lá que você vai tá querer tá usando. E depois disso é sucesso. Criou sua conta no Instagram, é só você tá começando o passo a passo que eu vou te explicar. Lembrando, se caso chegar algum e-mail pra esse e-mail, e algum e-mail de verificação, algum código de verificação pro e-mail, ele vai chegar nessa caixa de entrada aqui, onde tá escrito sujeito. Pra você atualizar ela, é só você clicar em atualizar. Se caso, por acaso, ou por alguma aventura, você demorar mais de 45 minutos pra fazer a sua conta, você pode clicar aqui em renovar, que vai resetar o tempo do seu e-mail. E aí você vai poder continuar usando o tempo que você for preciso. Isso aqui é só uma base pra ele tá excluindo, criando os outros e-mails, pra não tá, né, sobrecarregando aqui os e-mails deles. Agora eu vou explicar pra vocês como vai se consistir esse método. Porque eu trouxe agora, no último vídeo, esse método e tava dando tranquilo, sem erro de internet, mas algumas pessoas comentaram que tava dando problema. E outras comentaram que tava dando tudo certo, mas eu, atendendo aí como as pessoas que deram problema, eu testei com o Instagram, que foi essa nova opção, e agora tá dando certo. Vocês vão tá precisando de tá formatando o seu aparelho agora, tá bom? Depois que você formatar, é simplesmente, sei só se você vem aqui em opções, depende de modelo pra modelo de celular, como você vai formatar, né? No meu caso no Xiaomi aqui, é só ir lá nas opções, clicar, renovo de fábrica e tudo mais. Meu Xiaomi 9, alguém perguntou aí nos comentários, eu não pude estar respondendo, que eu perdi o comentário. E é bem difícil de achar, porque o povo comenta muito código e fica difícil de encontrar de novo. Mas se solucionar na dúvida aqui, meu Xiaomi 9 não tem nada a ver, então bora aqui pro vídeo. Depois que você formatar, você vai estar instalando o seu Instagram e o seu TikTok, né? Você vai tá criando na sua conta do Instagram, como eu expliquei aqui pra vocês, e vai tá abrindo aqui o seu TikTok. Depois que abrir o seu TikTok, antes de você fazer o seu login aqui, você vai vir aqui e vai ficar assistindo alguns dois minutinhos de vídeos aqui rapidinho, só pra você tá, como posso dizer, pra você tá mentindo pro TikTok, que você não tem interesse logo indicar em ganhar dinheiro. Então, de você assistir uns vídeos aqui sem estar conectado. Assistiu alguns vídeos e você tá conectado em conta nenhuma, é só você vir aqui em eu, não clica na moeda, tá bom? Não clica em nenhuma moeda, você vai entrar na sua conta do Instagram que você criou agora. Lembrando que tá funcionando até esse exato momento onde eu tô gravando esse vídeo. Hoje é dia, cadê? Hoje é dia 27, então talvez estaque a atualização ir mais rápido possível pra tá corrigindo esse bug. Então, tenta fazer. Olha a data desse vídeo, o dia que você tá vindo, pra ver se vocês não já corrigiram, se tem alguma atualização no Google Play e tudo mais. Depois você vai entrar com a sua conta do Instagram, você vai tá vindo aqui na tela inicial e vai tá assistindo vídeos, tá bom? Assistiu aí 10 minutinhos de vídeos? Show de bola! Seguiu, curtiu, comentou. Principalmente comentar é o mais importante. Você comenta em todos os dias que você conseguir e tá show de bola. Você vai vir aqui na moedinha agora, depois que você fizer esse processo, e não vai tá colocando o código, tá bom? Não coloca o código. Provavelmente você já vai poder colocar o código, mas não é bom arriscar. Porque eu vou tá mostrando pra vocês o que vocês vão fazer. Se você for novo, vai tá aparecendo a opção aqui pra você tá fazendo missões. E as missões que consistem em você tá respondendo um questionário, você vai tá postando vídeo e assistindo vídeos. E você vai tá fazendo essas três missões antes de colocar. E antes de você postar o seu vídeo, né? Antes de você clicar aqui e tá postando o seu vídeo, você vai tá... Deixa eu até fechar a câmera aqui. Cadê? Eu tô aqui em cima da cama. Você vai vir aqui e vai adicionar uma foto de perfil que ele quer editar e vai tá adicionando todas essas informações que ele pede. Como foto, nome e tudo mais. Descrição e tudo que ele pedir. Depois que você fizer isso tudo, você vai poder, depois de postar o seu vídeo, né? Responder o questionário e também tá adicionando a foto de perfil, você já vai poder ir lá normalmente e aí tá adicionando o código. Se você não conseguir adicionar o código, eu vou tá ensinando um método disso aqui pra vocês. Se caso de última chance, e se caso continuar com o erro de internet, é só você clicar aqui em convidar e você vai tá enviando um e-mail pro celular, né? Pro novo e-mail que você criou. Então, no caso, você vai colocar o e-mail que você criou da sua conta e vai tá mandando e-mail pra ela que já vai tá vindo direto aqui e já vai tá usando um código sem você tá pedindo pra confirmar, sem nada. Se você clicar aqui, ó, convidar, escolher a opção aqui, e-mail, cadê? Vou esperar carregar aqui bem rapidinho. Você clica aqui em convidar e escolha pro seu e-mail. Você vai tá enviando o e-mail pro seu e-mail que você criou lá, né? E já tá entrando direto aqui e tudo resolvido. Mas, galera, é isso aí. É o novo bug aqui do TikTok que tá funcionando muito bem até então. Então, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, já deixa o like. Aqui no canal tem vídeo novo dia sim, dia não, todas as 11 horas da manhã. Todo dia 11 horas da manhã eu vou tá trazendo vídeo novo aqui pra tá ajudando vocês, todo dia sim, dia não, né, no caso. Pra tá ajudando vocês o máximo que eu conseguir. Então, galera, recapitulando aqui. Vou dar um check-upzinho rápido aqui só pra vocês não tá perdendo nada. Forma, criou, formatou seu celular, baixou o Instagram, baixou o TikTok, você vai tá criando a sua conta lá no Instagram. Depois você vai baixar a sua conta, baixar seu TikTok, né? Entrar no TikTok, entrou no TikTok, tudo certinho. Aí é só você fazer o processo que eu te ensinei aqui no vídeo. Qualquer dúvida é só você voltar aí ou comentar aqui que eu vou tá respondendo pra vocês o mais rápido possível. Então é isso, fiquem com Deus e até depois de amanhã.